Limpeza! Liberou geral! Vamos! Vem, garoto! Vem, entre no ritmo, porque esse especial vai ser uma aventura animal. Com seis filmes em sequência, quinta, dia 16, a partir de 3h30 da tarde, no Telecine Fan. Vem, entre no ritmo, porque esse especial vai ser uma aventura animal. Quinta, dia 16, a partir de 3h30 da tarde, no Telecine Fan.